Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a imagem internacional do Brasil com um convidado mais do que especial, Jamil Chad, com a gente. Pode acreditar, isso é verdade. Bom, aproveita que você já tá por aí, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, aperta esse sininho aqui embaixo, marca a opção todas e assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que nós temos vídeos novos sempre às segundas e quintas às 18 horas. Também se você quiser seguir apoiando o EDCC por meio do nosso programa de apadrinhamento, nós temos à disposição o Catarse e o PicPay, ajude a democratizar conhecimento e a levar adiante a nossa mensagem das relações internacionais. Bom, sem mais delongas, eu vou aqui dar as boas-vindas, né, muito especiais ao nosso convidado de hoje. Queria agradecer muitíssimo, Jamil, pela sua disponibilidade, por aceitar estar conosco hoje aqui no EDCC, direto, né, de Genebra, então é sempre muito bom poder contar com gente da melhor qualidade e que traz de outras bandas notícias, né, do que tem acontecido no mundo nesse período em que a gente transita tão pouco. Então, sinta-se muito abraçado e querido aqui no EDCC, no Indupla com Consulta. Eu sei que você dispensa apresentações, todo mundo conhece Jamil Chad, lê Jamil Chad, acompanha Jamil Chad, mas para não perder, né, a tradição aqui, eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, para aqueles que estão chegando agora no universo de relações internacionais, para que eles saibam um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Então, você tem a palavra, seja bem-vindo. Perfeito, Fernanda, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês e parabéns aí pelos trabalhos no curso, é absolutamente fundamental que a gente fale de crítica externa, do mundo, não dá para entender nada dentro das fronteiras de nenhum país, especialmente é importante nesse momento entender o que está acontecendo fora. Bom, meu nome é Jamil Chad, eu sou correspondente aqui em Genebra há 20 anos, cheguei aqui no ano 2000, já trabalhei antes no Brasil para a Gazeta Mercantil, um jornal que basicamente me ensinou muita coisa, eu era correspondente, eu era repórter em Brasília, no caso, cobrindo o Congresso, depois vim para cá, trabalhei muitos anos no Estadão e desde o ano passado sou columnista do UOL, também na Band News. O que acontece é que, de fato, eu sou formado em Relações Internacionais, aí em São Paulo, pela PUC, não sou jornalista de formação e tenho muito orgulho de dizer que eu sou basicamente da nossa comunidade de Relações Internacionais. Aqui em Genebra, eu continuei, fiz o mestrado também em Relações Internacionais, na Universidade de Genebra, no Instituto de Autos de Estudos Internacionais, e, de fato, foi muito útil para o que eu faço da vida, que é basicamente escrever sobre política externa. Então, é algo que casou muito bem e que eu posso dizer de uma forma muito tranquila, que eu uso todos os dias o que eu aprendi nos quatro anos da faculdade, porque tudo aquilo ali, nós estamos falando da série da ONU, basicamente, aqueles quatro anos de formação no Brasil em Relações Internacionais e o mestrado foram absolutamente fundamentais para eu entender, inclusive, quem é quem e o que significa levantar plaquinha, o que significa silêncio, o que significa o peso das palavras e o que significa quando um gesto diplomático é feito e como traduzir isso em termos políticos. Isso tudo é bastante relevante. Então, muito obrigado, Fernanda. Bom, eu não tenho nem o que dizer, né, depois dessa apresentação incrível, inclusive, porque boa parte da nossa comunidade aqui do canal é composta por estudantes de relações internacionais, por curiosos, por simpatizantes, então, essas palavras, elas vêm justamente para reforçar a mensagem que nós temos sistematicamente reproduzido aqui, né, essa importância de qualificar o debate, de se especializar em torno de alguns temas, então, Jamil, realmente muito bom ter você com a gente. E eu queria aproveitar, né, para abrir a nossa conversa, já que você há tantos anos acompanha os movimentos, né, das relações internacionais em loco, que você transita pelos corredores, pelos bastidores da política internacional, para ouvir um pouco de você a respeito da imagem internacional do Brasil, né. Nós estamos em um momento particularmente sensível da nossa história diplomática, sabemos que há muita repercussão, não só política aqui interna, como internacional, a partir das decisões, enfim, das ações do nosso governo, e eu gostaria de saber o que é que chegou aí do outro lado, né, do outro lado do oceano, e como tem sido a percepção dos agentes políticos e diplomáticos em relação ao Brasil de 2020. Qual é a leitura que você tem ouvido e que você tem feito a partir daí? Fernanda, existem dois elementos nessa história. O primeiro é da opinião pública. Aquelas pessoas que simplesmente não acompanham política externa, não acompanham as votações na ONU, não estão dentro, vamos dizer assim, da avaliação do posicionamento político brasileiro no mundo, tá. Então, a opinião pública internacional, ela está em choque, em choque por vários motivos, mas, em primeiro lugar, pela, eu diria, pelo tom que o presidente brasileiro utiliza para descrever alguns eventos, para descrever algumas situações internacionais, para ofender líderes internacionais. Então, nesse contexto, nesse contexto, a imagem do Brasil é extremamente negativa. Eu posso dizer que em 20 anos aqui, eu nunca vi uma destruição de uma marca de uma forma tão forte como é o caso do Brasil. Por quê? Porque mesmo com Donald Trump nos Estados Unidos, vamos dizer assim, desfazendo a imagem de Obama, mesmo Bush, lá atrás, com a guerra no Iraque, etc., existia uma clara esperança de que, não, esse governo tem os seus limites democráticos, existem instâncias que controlam esse presidente americano e, portanto, existe esperança. No caso brasileiro, não há tanta certeza de que o nosso sistema seja sólido o suficiente para barrar um presidente ou uma força doméstica. Então, esse, antes de mais nada, é a situação da opinião pública. A opinião pública que já foi influenciada pelas declarações do presidente antes mesmo da sua eleição. Depois nós tivemos a crise na Amazônia, que, de fato, não é nova, que, de fato, acontece todos os anos, mas que, de fato, existe. Então, não é que ela não existe, ela existe. O problema é você ter tido um governo que tentou negar ao mundo que isso existisse. E aí você tem uma situação bastante complicada. E, depois da questão do meio ambiente, nós temos a situação da pandemia. A pandemia, hoje, é um tema que está, basicamente, inserido em todas as conversas de todas as sociedades do mundo e, nessa conversa, o Brasil é o exemplo a não ser seguido. É um exemplo de catástrofe, é um exemplo de colapso. Inciso, da opinião pública. Estamos falando ainda da opinião pública. Nisso, se você juntar tudo isso, você tem uma destruição de uma imagem internacional como eu nunca tinha visto antes. Então, essa é a parte da opinião pública. Vamos entrar aqui para a ONU e vamos falar de qual é a imagem do Brasil entre os governos estrangeiros, entre as pessoas que lidam com relações internacionais. E ali também existe uma grande preocupação. Se na opinião pública mundial a reação um pouco mais de surpresa, ó, que absurdo, pelo amor de Deus, o que é isso? Quando você entra para o mundo político, esse choque, ele não é um choque, ele é uma preocupação real. Por que essa preocupação? Porque você tem um governo que, hoje, ele se dedica, dentro da ONU, a desmontar o que existe de multilateralismo, a desmontar o que são as entidades internacionais, a deslegitimar essas entidades, enfraquecer essas entidades, para que elas não tenham relevância alguma. Então, nós não estamos mais falando, entre os governos estrangeiros, de um choque ou de dizer aquelas coisas, ah, ou ele é burro ou ele é tonto. Não, não é essa a discussão. A discussão, é muito clara, a discussão é de um desmonte, eu diria, bem organizado, não só pelo Brasil, mas também pelo governo americano, das instituições multilaterais. E, por isso, a grande preocupação sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque essa força que é o Brasil, o Brasil é uma força, ela pode ser utilizada num caminho, como sempre foi nos últimos 75 anos da ONU, o compromisso do Brasil ao multilateralismo é inabalável, foi inabalável durante todos esses anos. E, de repente, você tem aquele país que servia de um dos pilares do multilateralismo, dizendo, olha, eu vou, basicamente, corroer esse sistema por dentro. E é essa a grande preocupação hoje. Então, de um lado, você tem uma imagem extremamente negativa, como opinião pública mundial, e dentro dos governos, dentro das diplomacias, uma grande preocupação com essa estratégia deliberada de destruir o que existe hoje no sistema internacional. Jamil, você falava agora a respeito dessa ruptura de prática, de retórica e de ação política mesmo no âmbito multilateral, descaracterizando o que nós conhecemos usualmente como a diplomacia brasileira, a pegada a alguns valores, enfim. Nessa onda antiglobalista, nessa empreitada que você descreveu, você conseguiria dar alguns exemplos, destacar alguns casos em que fica claro o Brasil agindo na contramão do que fez até então? Se a gente tiver a tarde toda, eu preencho a tarde toda com exemplos. Mas vamos escolher só alguns. Um que aconteceu há poucos dias, para começar. Uma votação na ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, uma resolução proposta pelas piores ditaduras do mundo para barrar a capacidade do Conselho de Direitos Humanos e monitorar violações de direitos humanos no resto do mundo. O que parece uma contradição total. Como assim você... É como se eu falasse para a Anvisa que ela não pode regular o que ela tem que regular. Não. Você agora é só um local de debates, que é isso que o Brasil quer fazer a ONU se transformar. Um local de debates sem qualquer, como eles dizem no jargão diplomático, sem nenhum dente, ou seja, sem a capacidade de morder, de obrigar, de pelo menos constranger um país. Então, é isso o nosso objetivo, o novo objetivo da diplomacia brasileira hoje. Então, o que aconteceu? China, Venezuela, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Mianmar, entre outros, eu diria, países pouco democráticos do mundo, apresentaram uma resolução nesse sentido de esvaziar o Conselho de Direitos Humanos e sua capacidade de controlar ou de monitorar violações de direitos humanos. Todas as democracias do mundo votaram contra. Todas. Menos o Brasil. O Brasil votou a favor dessa resolução. Por quê? Não porque tem a simpatia com o comunismo chinês, que a gente sabe muito bem que não tem, não porque nós temos uma proximidade com Cuba ou a Venezuela, porque também não temos, mas porque essa resolução atendia um objetivo, que era ajudar a desmontar o controle. Quem é que quer desmontar o controle? Aqueles que cometem as violações de direitos humanos. Então, esse é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo também de uma ação deliberada. Você teve, durante a pandemia inteira, uma atitude do governo brasileiro de criticar a OMS. Essa crítica à OMS não acontece por acaso ou porque nós queremos transferir a responsabilidade. O governo brasileiro não conseguiu lidar com a pandemia, então, vamos encontrar um ocupado, encontramos na OMS. Não, tem algo mais do que encontrar ocupado. é justamente você passar a imagem para a opinião pública mundial de que aquela instituição não serve, de que aquela instituição falhou, de que aquela instituição não tem credibilidade. E aí o próximo passo desse esvaziamento é dizer, olha, já que ela não tem credibilidade, o que é que nós estamos fazendo nela? Então, você vê aí uma lógica muito clara de você, primeiro, atacar a credibilidade dessa instituição, depois você esvaziar ela. O Brasil, em várias das reuniões, sequer toma a palavra, o Brasil sequer participa de algumas das reuniões ministeriais da OMS, para você ter uma ideia, com o seu ministro. E aí você tem, num segundo momento, uma força para dizer, olha, ela, infelizmente, não serve para nada, vamos criar outra coisa ou vamos deixá-la num limbo. Ela continua existindo, os funcionários continuam recebendo dinheiro, etc., mas os programas que elas fazem não servem para nada. Então, você tem aí também um exemplo muito claro desse esvaziamento. E você tem um discurso do governo brasileiro em várias das entidades internacionais, deliberadamente atacando qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de resolução, qualquer tipo de declaração que fale em sistema internacional. Esse termo, sistema internacional, já não faz parte, eu diria, do dicionário do Itamaraty de 2020. Por quê? Porque o que existe é um grupo de estados soberanos. E esse negócio de entidade internacional é só para aqueles que acham que o globalismo funciona para alguma coisa. inclusive, e essa parte também é... Perdão, Fernanda, mas estapafúrdia da história, de dizer que essas entidades formam parte de um grande plano comunista para controlar o mundo. Eu, ao longo dos últimos meses, tenho me deparado com muitos diplomatas estrangeiros que me pegam no braço para dizer cara, é isso mesmo que a gente escutou, que nós somos um plano comunista para controlar o mundo, porque, de fato, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Inclusive, porque você tem uma instituição e essa é uma ponta importante que, de muitas maneiras, viola ou ataca justamente o que o autoritarismo chinês é. Então, quando pede para desmontar mecanismos de vigilância, quando pede para que reconhecimento facial cumpra uma moratória, quando pede transparência, quando pede liberdade de expressão, quando pede liberdade de imprensa, tudo isso não faz, não está dentro do pacote chinês de mundo. Então, é difícil você até argumentar como as duas coisas poderiam... Enfim, voltando àquele ponto principal que você citou, os exemplos são vários, eles são recorrentes, eles são sistemáticos, eles não são atos de loucura. Existe um plano, o plano é muito claro, e o plano envolve estar dentro das organizações internacionais para desmontá-los. Não é sair para desmontá-los, é estar dentro, para dentro mudar o que tiver de ser mudado para, vamos dizer assim, essa base ruir. Jamil, agora te ouvindo falar, lembrei de vários textos, inclusive seus que recentemente eu li, você sempre relata esses episódios, inclusive falando sobre questões que a princípio parecem semânticas, mas que são muito mais profundas do que isso, né? A história de vetar o termo gênero em determinados documentos, né? Sempre tem aparecido. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assumindo que, embora exista esse plano articulado e bastante intenso, digamos assim, nesse sentido, a gente sabe que as organizações políticas, elas são muito heterogêneas e elas envolvem grupos com perfis muito variados, né? Quando a gente olha para a política externa brasileira, nós sabemos que, embora existam esses representantes antiglobalistas, mais ligados a uma ala ideológica, olavista, como é o caso do ministro de Relações Exteriores, dos filhos do presidente, dos assessores, existem também aqueles que representam um grupo mais pragmático, né? Muitas vezes os militares, às vezes o próprio Ministério da Economia. E eu queria te perguntar, aliás, dentro do Itamaraty e também outras aulas de diplomatas, enfim, eu queria te perguntar na prática, como você tem sentido essa relação entre os diplomatas que estão atuando aí no âmbito da ONU, representando o Brasil, num contexto em que, muitas vezes, nós sabemos que eles não compactuam com esse grupo mais ideológico, né? Nós sabemos que a carreira diplomática ela é talvez a mais militar das carreiras civis, né? Existe uma questão de hierarquia, é evidente que eles precisam vocalizar os interesses do Brasil produzidos aqui no contexto desse governo, mas eu posso imaginar, intuitivamente, que deve ser um constrangimento constante para um diplomata, enfim, de carreira, experiente, que já atuou em outros casos, ter que vocalizar esse tipo de coisa. Como é que acontece isso na prática? Como é que você vê isso? Fernando, é muito triste, na verdade, porque você vê pessoas que foram formadas para servir o Estado, não governos, né? Para pessoas que sabem que mudou o governo, elas vão lutar de posicionamento nos discursos, nas votações, isso faz parte do trabalho, está no contrato, não é surpresa para ninguém. Mas, o que é surpresa para muita gente é que as bases daquela representação, as bases da construção de pontes, elas estão sendo deliberadamente, mais uma vez, eu uso essa palavra porque é muito importante a gente entender, elas estão sendo destruídas. Então, para essas pessoas, é dramático, é dramático. Elas operacionalizam um plano que elas não concordam, não é que elas simplesmente discordam do caminho, talvez aqui, não, 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 elas, de uma forma bastante clara, são contrárias àquilo que está acontecendo. Muita gente dentro do Itamaraty, mas eu posso te dizer, muita gente, mas é muita gente, não é um grupo marginal, pequeno, etc., é um grupo extremamente relevante dentro da política externa, tomando uma atitude de bastante desgosto. Alguns são mais radicais, nós tivemos embaixadores que, de uma forma espontânea, pediram para se aposentar, para não representar o Brasil nessa situação. Pessoas que, claro, já tinham passado por tudo na vida, em termos de representação diplomática, estavam beirando o final da carreira e anteciparam. Para essas pessoas, a gente pode até entender, foi mais fácil, claro, você tem aí um histórico e essas pessoas não quiseram assumir uma embaixada e defender para eles, pelo menos, posições indefensáveis. então, você tem isso. Você também tem um número bastante importante de diplomatas que pediu remoção e para ele para postos irrelevantes. Para quê? Para justamente ficar abaixo do radar. O que também é muito dramático, porque, por mais que você diga, ah, mas ele lá não vai fazer nada, ele vai ficar ali só cumprindo horário, etc. Me perdoe, mas sabe como é difícil entrar no Itamaraty, sabe a vontade que essas pessoas têm de trabalhar. Então, você dizer para alguém, olha, por quatro anos você vai bater o ponto, para alguns pode falar, mas situação ideal, vai continuar recebendo. Não, não é bem assim a história. Então, você também tem esse grupo e você tem um grupo que está bastante ativo tentando, de alguma forma, encontrar caminhos, eu não diria para derrubar o ministro, que não é da natureza nem da diplomacia dos diplomatas, mas é de você criar algum tipo de resistência, se a gente pode dizer, interna a algumas dessas situações. Já vi, inclusive, embaixadores que conseguiram convencer uma instrução que vinha do próprio ministro a ser modificada, ser modificada para não pegar tão mal, para manter algum canal aberto de comunicação com aquele outro país, para não ser eventualmente tratado de uma maneira parecida por aquele país onde aquela missão, aquela embaixada esteja. Então, você vê isso, isso é muito real. Agora, o que também existe, e aí é uma questão, eu insisto, não sou eu, não é minha posição, eu estou relatando o que a gente ouviu nos últimos 15, 16 meses, uma situação em que você tem, inclusive, embaixadores que se recusam a, basicamente, a ter até mesmo a foto do presidente dentro da sua sala e que coloca a foto cada vez que tem uma visita, porque é ordem, então ele tem que ir lá e colocar a foto. Então, não é um momento fácil, eu insisto, não é, essa não é uma posição de diplomatas petistas, tá? Isso é muito importante, porque às vezes tem essa pergunta, mas isso é o que eles eram do governo anterior. Não. Até posso dizer de uma forma muito tranquila, a embaixadora do governo anterior na ONU é hoje uma aliada muito grande do governo Bolsonaro. Então, não é isso, não é esse o cálculo, tá? São pessoas que, em alguns casos, vivem um drama pessoal muito grande. Pessoas que passaram anos defendendo uma causa, estudaram aquela causa, se transformaram em especialistas naquela causa e aí precisam pegar um discurso e destruir aquela causa. É muito dramático. Maravilha. Bom, agora a gente vai ter aqui, Jamil, participando com a gente, uma das nossas apoiadoras, a Mariana Godoy, ela endereçou a você algumas questões que a gente vai colocar para todo mundo assistir agora na sequência. Olá, pessoal. Prazer enorme fazer parte desse projeto do Lucas e da Fernanda, provando que a internet leve e de qualidade é possível. Eu sou Mariana, formada em comunicação social, jornalismo, pelo PUC Minas. Não trabalho com jornalismo, mas a minha área de atuação em análise e desenvolvimento de negócios da América Latina me deixou um pouquinho mais próximo do curso de RI que eu tive que abandonar quando o mercado me chamou. Então eu brinco que eu sou internacionalista de coração. Eu já estou há quase 10 anos no mercado trabalhando e pude notar as mudanças na visão dos estrangeiros com relação ao Brasil nas suas mais diversas crises desse período. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem que de uma maneira repetitiva e contundente pedir desculpa pela postura do governo e pelos bolsonaristas como hoje é o caso do Weintraub. Quais as perspectivas de duração desse dano nas nossas relações comerciais, institucionais e sociais? E eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta bem específica. hoje a gente tem um presidente em exercício com um processo aberto em análise em AIA. O que que isso já significa e pode significar para o Brasil nas relações de Estado e na imagem em um médio e longo prazo? Muito obrigada pelo espaço e sorte e sucesso para todo mundo. Mariana, essas duas perguntas são fundamentais para o futuro do Brasil, certamente. Em primeiro lugar, quanto tempo vai levar para recuperar? Olha, eu vou te dizer, o mundo quer o Brasil de volta. Então, não é que vai haver uma resistência a uma mudança de governo no Brasil ou de postura, talvez até, porque não, do mesmo governo, não é isso. o mundo, principalmente neste momento de pandemia, de crise internacional, precisa justamente de pilares que sejam uns incoerentes, que adotem uma postura multilateral, que estejam dispostos a colocar a cooperação como uma parte fundamental da política externa. Então, não vai haver uma demora para, vou ser cauteloso agora, para você, você vai entender, não vai haver uma demora para que os braços estejam abertos para o Brasil. Mas, e aí, esse é o problema principal, um país e uma diplomacia, ela se consolida com base na coerência, com base na previsibilidade. Então, vou te dar um exemplo. Por muitos anos, os cubanos sabiam que o Brasil sempre optava por abstenção em votos na ONU. Você fala, mas que absurdo, como abstenção, deveria votar a favor porque é contra o embargo, etc. Não, mas tinha uma postura tradicional do governo brasileiro, que, perdão, não do governo, do Estado brasileiro, que era de, sim, contra o embargo, mas contra as violações de direitos humanos em Cuba. Cuba. Então, isso era entendido inclusive pelo governo cubano. Falei várias vezes com os diferentes embaixadores cubanos aqui em Genebra e nunca foi um problema. Por quê? Porque havia uma coerência, porque o Brasil era respeitado, porque tinha uma coerência na sua política externa. Essa coerência não dependia de governo. Claro, mudava um pouco ali, mudava um pouco aqui. O governo Lula fez mais isso, o governo Dilma fez mais aquilo, Fernando Henrique optava por outro caminho. certo. Agora, vamos só pensar no acordo do Mercosul e União Europeia. Eu estava no dia da primeira reunião, foi em 1999, no Rio de Janeiro, entre Fernando Henrique e Chirac. Depois de Fernando Henrique, teve Lula, depois de Lula, teve Lula de novo, depois teve Dilma, e depois teve Temer, e depois chegou Bolsonaro. E todos seguiram a mesma postura. Então, o que significa isso? E você tem um projeto de política externa de Estado. Agora, o que acontece hoje é que o governo Bolsonaro destrói essa imagem de coerência. E aí, você vai ter sempre do outro lado, e esse é o problema, vai levar anos, e essa parte sim vai levar anos, para que o mundo tenha total confiança no que o Brasil está dizendo. Uma total, essa confiança é traduzida por respeito. Então, sim, todos querem um Brasil de volta. não é que vai ficar, olha, agora vou cobrar caro pelo seu retorno à comunidade internacional. Não, isso vai ser feito. Agora, uma vez dentro, vai levar muito tempo para que essa credibilidade se transforme, não, para que essa nova etapa se transforme em credibilidade e se transforme em confiança internacional. Isso não se ganha da noite para o dia, se perde da noite para o dia, mas reconquistar isso leva muito tempo. Quanto à AIA, não sou eu que estou dizendo, a própria Silvia Steiner, que era uma das juízes, disse também muito claramente que sim, existe espaço para uma avaliação do caso. Se vai para frente ou não, aí são outras considerações, mas o que eu vejo aqui na ONU é uma enxurrada de denúncias contra o Brasil, é uma enxurrada. tem dias, não é brincadeira isso, mas tem dias que eu escolho qual denúncia eu publico, porque tem mais de uma e às vezes não tem como, o dia acaba e você não conseguiu dar conta de todas as matérias do dia e você precisa escolher uma das denúncias que foram apresentadas, de tanta denúncia que existe. Aí você fala, mas isso também, insisto, mas isso é coisa da oposição, não, não, isso é coisa da sociedade civil ligada com grupos específicos de vítimas, essas são as denúncias principais, não são as denúncias de deputado do Partido X, não, o que nós temos é uma onda que nem mesmo durante a ditadura existiu no Brasil no Conselho de Direitos Humanos na época, a comissão. Por quê? Porque hoje isso é feito de uma forma escancarada, sem vergonha, perdão, sem vergonha coloquial, é o adotado com orgulho, eu vou desmontar o espaço cívico, eu vou desmatar, eu vou tirar esse direito, porque eu tenho convicção de que isso é o caminho. Então, não é algo feito de uma forma escondida, é algo extremamente deliberado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo que a AIA, em AIA, os processos levam décadas, na verdade, o único, um dos únicos grandes casos, no caso do Sudão, etc., o presidente caiu por outros motivos, o maior al-Bashir nunca foi preso, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque não é só isso que importa. Quando você tem uma rotina de denúncias contra o Brasil, na ONU, na OEA, nas instâncias internacionais, o que você cria é um constrangimento internacional que vai muito além, vai muito além de você ver uma resolução dizendo eu condeno o Brasil a isso. Não, isso significa impacto nos investimentos, impacto na própria capacidade de dialogar com atores econômicos, contar uma história rapidinha, em Davos, isso ainda em Davos, ou seja, estamos ainda em outra, não tinha nem acontecido a pandemia ainda, pelo menos não no Ocidente, o que aconteceu foi que numa reunião estavam dois altíssimos funcionários da ONU, não vou dar os nomes, mas são dois extremamente elevados dentro da hierarquia da ONU e eles entraram nessa reunião, eles tinham sido convocados e nessa reunião entre os vários convidados estava Jair Bolsonaro e eles foram suplicar para os organizadores para que não colocassem eles sentados ao lado do presidente brasileiro. Então, é isso, ninguém hoje tem uma, vamos dizer assim, a vontade de falar, não, eu quero um diálogo com o Brasil, eu quero sair uma foto ao lado do Bolsonaro, então, isso não tem mais, isso acabou e isso para ser recuperado vai levar algum tempo. Bom, Jamil, e para finalizar a nossa conversa que infelizmente traz tudo isso à baila, não teria como deixar de falar, eu queria aproveitar essa construção histórica que você fez ao longo da sua fala e te perguntar como você compara esse momento do Brasil atual em relação a crises anteriores que nós vivemos em relação a nossa própria imagem, você disse logo no começo da sua apresentação que nada se compara ao momento atual, que nenhuma outra crise foi tão severa quanto essa e eu gostaria que você então finalizasse aqui esse nosso papo tentando estabelecer esse paralelo, nós tivemos um período de agravamento da imagem do Brasil em função em primeiro lugar dos escândalos sucessivos de corrupção durante a era apetista, tivemos a crise do impeachment, de toda essa instabilidade institucional, da falta de segurança jurídica, toda a polêmica envolvendo a sucessão Temer-Dilma, enfim, como você veria ou como você classificaria tudo isso que veio antes em relação ao que nós estamos vivendo agora? E o motivo da minha pergunta é que como você pode imaginar a tendência daqueles mais simpáticos ao governo atual muitas vezes vão se refugiar nesse argumento, vão dizer ah, mas e antes? E a corrupção? E tudo que desmoralizou o Brasil no passado? As pessoas esqueceram disso, né? O que você diria para quem tem esse tipo de argumento? Olha, eu vou te dizer que o escândalo de corrupção, ele obviamente teve um impacto na opinião pública, mas entre atores políticos no exterior, de uma certa forma foi visto como, olha só, a coragem que eles têm em combater isso tudo. Então, não foi uma imagem de um bloco único de, olha só, isso é um caos, precisamos sair de lá. Também teve a percepção, e eu me lembro muito bem, o procurador-geral da Suíça numa conferência com a procuradora-geral dos Estados Unidos, falando da coragem que existia no Brasil para lidar com isso. Que, claro, que a crise instalada era muito grave, que, claro, isso tudo era muito problemático, mas mais problemático do que isso era achar que isso não era um problema. Então, você tinha uma espécie de dualismo, você tinha uma imagem muito ruim, eu me lembro muito bem de brincadeiras, que obviamente não eram brincadeiras, de pessoas falaram, opa, cuidado, um brasileiro chegando esconde a carteira. isso é real, isso aconteceu comigo, não é alguém que me contou quem é que você vai subornar hoje para conseguir alguma coisa. Então, essas brincadeiras eram reais e, obviamente, afetam de uma forma profunda. Então, sim, existe isso, mas também existia esse outro lado, em primeiro lugar. Segunda questão, quando Temer chega, basta vocês olharem para a agenda internacional do governo Temer. Ninguém foi visitado. A abertura da Olimpíada com o Temer foi a abertura da Olimpíada com o menor número de chefes de Estado da história recente das Olimpíadas, porque ninguém queria estar do lado de um governo de transição. Por mais que o governo de transição fosse real, fosse legítimo, não fosse legítimo, era complicado. Então, você teve um momento, esses dois momentos, extremamente importantes. Não estou negando, não estou dizendo que nada disso não vale. Agora, o que não mudou, nem naquele momento, nem com o Temer, era o compromisso do Brasil em manter o diálogo internacional. Essa parte não mudou. O governo Temer teve seríssimos problemas, mas no campo externo, o que ele tentou fazer foi justamente, até mesmo para tentar ter legitimidade interna, foi tentar recosturar alianças no exterior. Temer queria muito concluir o acordo do Mercosul-União Europeia antes de terminar para não falar, olha só, foi no meu governo que isso aconteceu. Então, na parte externa, a imagem foi muito ruim, mas a política externa não mudou muito. isso para a gente colocar e é curioso porque não mudou entre Temer e Dilma, mas com todo o respeito, sim, claro que houve uma mudança ali, outra aqui, a Dilma era muito complicada com o Itamaraty, o Itamaraty não tinha uma relação boa com a Dilma, as viagens, eu fiz várias delas, eram catastróficas em termos de organização, de pauta, etc., mais você tinha uma tradicional política externa brasileira sendo mantida, que depois foi mantida no próprio tempo, com alguma modificação, com alguma nuance, mas ali mantida. O que nós temos hoje é uma ruptura, é uma ruptura. Então, essa ruptura, ela passa, como se tornou um viés ideológico, ela passa por uma questão de valores, valores que entram na própria definição da votação do Brasil em resoluções da ONU. Perdão por fazer essa propaganda, mas quem assistiu o seminário do Felipe Martins na FUNAG há poucos dias, você entende que a política externa é feita a partir de valores e de ideologia. Ele não fala com essas palavras, mas basicamente você entende ali que você não está falando olha, vamos mexer esse pião aqui, vamos mexer essa peça aqui, vamos fazer isso para atingir o nosso objetivo como Estado. Não, nós temos esses pontos de partida da ideologia e a política externa vai ter que cumprir isso. Qual era e qual foi a marca da política externa brasileira, e com isso eu termino, qual foi a marca da política externa brasileira durante décadas, isso envolvia direita, esquerda, centro, Vargas, Kubitschek, era conquistar pela diplomacia um instrumento para o desenvolvimento interno. Por diferentes vias, uma era autossuficiência, a outra era não, vamos abrir tudo, outra era vamos, mas sempre tinha o desenvolvimento como objetivo. Então, a política externa era um instrumento para o desenvolvimento do país. Vamos lembrar, a ditadura manteve relações com a África, a ditadura manteve o seu compromisso com o multilateralismo muito claro. Por quê? Porque a política externa servia a algo interno. Desta vez, nós estamos utilizando a diplomacia para justificar, uma ideologia para justificar valores, porque é bastante diferente. Bom, com essa verdadeira aula que Jamil Chad nos deu aqui, acho que a gente acaba atuando quase que como propagadores de uma mensagem que é de utilidade pública. Jamil, eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu sei que você tem tido muito trabalho, talvez não pelos melhores motivos, no momento atual em Genebra, e que, além de tudo, ainda tem a pandemia, ainda tem, para completar o fuso horário, que nos distancia ainda mais. E eu queria, mais uma vez, registrar aqui a nossa gratidão. Queria, de fato, dizer que somos admiradores do seu trabalho. Para todos os nossos EDC Sammers aqui, os nossos seguidores, vamos deixar aqui no box de descrição aqui embaixo o link para as colunas do Jamil, para você acompanhar lá na UOL, tudo o que ele está escrevendo. E reforço também para que você leia os livros publicados, para quem gosta, viu, pessoal, de esportes e RI. Jamil é uma referência, já estudou muito esse assunto, tenho vários alunos que fazem monografia usando os livros dele. Então, Jamil, muito obrigada, sinta-se sempre acolhido aqui no nosso canal, desejo que você tenha aí uma boa jornada fazendo esse seu trabalho excepcional e que, pelo menos, pessoas com a sua qualidade, a sua competência, continuem contrabalançando no exterior essa imagem tão desgastada que, infelizmente, nós estamos passando no momento. muito obrigada. Fernanda, eu que agradeço, obrigado pelo espaço, pela oportunidade e dizer para todos os alunos também de vocês que não tem atalho. O atalho é o caminho errado, o que o governo brasileiro faz é buscar atalhos para justificar outras coisas e nós temos de fazer o trabalho o caminho mais cumprido. O caminho mais cumprido envolve entender também eles, envolver também a sociedade civil, envolver outros atores, não achar que a política externa é só de diplomata, a política externa é da sociedade e são os nossos valores, só que os nossos valores são, acima de tudo, de direitos humanos, de liberdade e não o de restrição e não o de dizer quem é que tem direito a direitos. É isso aí, galera. Então, com essas palavras, a gente queria pedir para todo mundo que compartilha desses valores, que compartilhe esse vídeo, que envie para aqueles seus amigos, colegas, pessoal que você viu espalhando fake news, nos ajude a disseminar uma mensagem de qualidade com o astro acadêmico, com o compromisso com a verificação dos fatos e com gente que, de fato, sabe o que está falando. Jamil está aqui dispondo do tempo dele para ajudar a qualificar esse debate. Então, é isso aí. A gente vai deixar para vocês as redes sociais no final do vídeo. Se você puder apadrinhar, ajudar a seguir com esse projeto, nos acompanhe pelo Catarse e pelo PicPay e, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Jamil, obrigada a todos que acompanharam. Muito obrigada e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma